Só pra você ter uma ideia do Paraíso dos Forcinhos, quando alguém adota do Paraíso, ele vai castrado, vacinado, ele tem 3 anos de consulta e 3 anos de vacina grátis, quem adota com o Paraíso, tá? E outro detalhe, os idosos, no caso dos idosos, por exemplo, essa daí, ó, essa daqui é lá do Paraíso, é muito, é fofa, tá no meu colo. Se for idoso, a gente doa tudo, ração, tratamento, consulta, internação, a gente dá tudo, mesmo assim, a gente não tem 10 adoções por mês, só pra você ter uma ideia. O grande problema, minha gente, que tá assistindo o programa, é lar temporário, é lugar pra colocar, né? Isso, você olha só, vocês não querem adotar, vocês não querem doar dinheiro, dá um LT, dá um larzinho temporário na casa. Dá o seu tempo também pra ajudar em alguma coisa, né?